Pessoal do Portal Vermelho, dada a farsa que nós assistimos no domingo, aquele espetáculo de horror da Câmara dos Deputados, onde deputados votou de maneira constrangida, envergonhada, hipócritra e daí por diante, e assumir um golpe, uma ruptura com a democracia, com a Constituição brasileira, nós entendemos que é o momento da gente ir para a rua e fazer a denúncia, nós vamos colocar o Brasil no caminho certo, nós não vamos desistir da democracia, nós não vamos desistir de construir nossos sonhos, nós não vamos permitir que o Temer e o Cunha, o traidor e o indiciado, o réu no Supremo Tribunal Federal, sejam representantes nossos, sejam a alternativa aos nossos sonhos, nós não vamos permitir isso, vamos para a rua, vamos avançar, vamos para a periferia, vamos avisar o povo, pessoal, a população negra, pessoal do movimento negro, nós vamos ser os que mais vão sofrer, se eles barrarem o investimento na educação, na saúde, é nós que vamos, principalmente nós, vamos para a fila dos hospitais, vamos fechar o hospital, vamos acabar com mais médicos, vamos acabar com remédio nos hospitais, nós vamos morrer na fila de hospital, se não vamos voltar à época do século passado de tomar chazinho para curar doenças graves, não vamos admitir isso. A rua contra o golpe, o povo contra o golpe.